PENÇOU EM RODAS E PNEUS PARA SEU CARRO PENSOU BONFIM AUTO CENTER E TUDO QUE UM AUTO CENTER DE QUALIDADE PODE TE OFERECER A BONFIM AUTO CENTER FICA LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO VIOLO DA COSTA NÚMERO 1600 JARDIN JOSÉ OMETO ARARA SÃO PAULO O PATROCINADOR OFICIAL DO CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET FALA AÍ RAPAZIADO DO FALA NAS RUAS COMEÇANDO UM VÍDEO AQUI DO CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET E... E... QUANDE OS CARA? OU UU TREM BRUTO! SEGUENTE, HOJE O VÍDEO É MUITO ESPECIAL NÉ MIGUEL? Estamos aqui a bordo da C10 1979 Lembrando pessoal, vou fazer um vídeo nessa semana aqui, muito importante tá? Não perca os próximos vídeos Quer patrocinar o canal? O nosso conteúdo continuar? Esse conteúdo fantástico que a gente faz? Patrocine o canal e concorra a uma C10 79 Que pode ser sua, tá? Por 40 reais O link está aqui na descrição Beleza? E hoje o vídeo, o que que é? O que que é o vídeo hoje, Miguel? Fala aí Não sei O que que a gente comprou? Ah? Hã? Um... Terreno! Não, do terreno é próximo, próximo Rapaz, compramos uma D10 1984 A diesel Cês que eu vou saber? Eu não sabia! Surpresa Nem a mulher não sabe ainda Compramos a D10 lá do rapaz, tá? Já fui atrás de documentação Falei com todo mundo que tinha que falar E... E é oficial Vamos colocar uma D10 a diesel 1984 Motor Perkins 3.9 Turbinada com pente Beleza? No canal mais bruto da internet Tá chegando Tá chegando, rapaziada Tá chegando a nossa famosa Famosa... D10 Como vai ser o nome dela, Miguel? Fala aí D10? O nome dela Tem que ter o nome, né? Ah! Olá, brutalidade! E agora? Hã? Deixa aí nos comentários Nos comentários Nos comentários? É, deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Qual vai ser o nome da nossa D10 Já tem o nome, tá? Mas O projeto da D10 é o seguinte Chegando lá eu explico Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aí numa empresa Que vende produto químico Pra comprar um Solopan E um LM Pra levar lá no cara do motor Por quê? Porque ele vai lavar Ele vai me entregar o motor lavado E eu vou levar lá no Claudivan Claudivan vai desmontar o motor E vai trocar todas juntas Todos os selos E vai montar Se bater Se precisar fazer alguma coisa Vai fazer Se não Vai deixar do jeito que tá Beleza? Vamos que vamos Fique ligado Você está no canal mais bruto Da internet Rapaziada Rapaz Eu tenho uma coisa que eu queria falar Tem um negócio que eu queria falar O vídeo anterior Tava à noite Pra quem não mora no Alasca Que é Noite seis meses E dia seis meses Aqui no Brasil Quando passa das seis horas da tarde Escurece, tá? Fica à noite Ô animal À noite é escuro Ah, o vídeo tá escuro Tá à noite Se tá à noite Tá escuro, né, Miguel? É, que escuro, escuro, escuro Cara, tem uns caras Que eu vou falar pra você É um animal mesmo Vou falar, hein Tem que ser brutalidade, rapaz Para com isso Se tá no canal bruto Se tá à noite, tá escuro Se tá chovendo, molha Se tá de dia, tá sol Rapaz Para com isso, moço Vamos que vamos? Ó o caramola Chegando lá A gente volta Já já a gente volta Calma aí Não sai daí O bom ainda está por vir É, então, gente É, meu pai foi lá no No negócio aqui Que vende produto químico É Daí eu queria falar À noite Tá à noite Não é só porque Ah, o vídeo tá escuro Blá, blá, blá Mas tava à noite No vídeo Pra quem não se perceberam Tava à noite o vídeo Ó E uma coisa Eu tô igual ninja Só porque A minha filha fez uma marca Blá, blá, blá Então É É Eu tô achando Um carro antigo Olha Carro antigo ali, ó Vai lá É, então Como que eu tava falando Meu pai tá bem ali Olha ele Olha o boto Meu pai tá bem ali Meu pai tá bem ali, né Então Como eu tava falando Eu Né Tava aqui Pra quem vocês não sabia Meu pai vai fazer um vídeo É Eu dirigindo A C10 e O Ômega Né Então A C10 e o Ômega Pra quem vocês não viram o vídeo O terreno Que A gente comprou Não vai ser o espaço Pela nas ruas Vai ser uma casa Tipo Uma segunda casa pra mim É Uma segunda casa pro meu pai Minha mãe Meus irmãos Então É O espaço Pela nas ruas Pra quem vocês não viram, né Naquele outro vídeo Vai ser lá Que vai ser o espaço Pela nas ruas Entendeu? Então Eu vou parar de gravar Que eu não quero gravar muito Valeu Aí esse aqui Sai tudinho Né Essas grossirão Aí Né Ah Eu já coloquei um pouco de soropão Agora joguei o óleo diesel Se eu tivesse até uma gasolina pra jogar Cara Que ia gastar Mas eu acho que se jogar Ele vai sair Pô Né Eu já raspei ele Muito grosso Muito grosso Mas não vai mexer nele Deixa ele depois usinar Não vai trair ele de volta Mas não consegue colocar naquela caminheta ali, né Amanhã eu trago ela aí Vou pegar uns pneu Pra não furar cá Aí não é coloca Beleza? Arruma agora Pra não arrarrar ele Aham Arruma agora Pra não arrarrar ele O motor Ele vai lavar O motor agora Deixar zero E amanhã eu venho com a Gertrudes Pega o motor E leva lá pro Claudivan Ainda vai desmontar ele E vai ver O que que precisa mexer Quem diria, hein O canal Palazuz Mexendo em carro Diesel Motor Perkins E você vai saber Tudo que tá andando Esse motor É rapaz É diesel Totalmente diferente De gasolina e álcool Vão que vão Só no canal Tá aí rapaziada Agora de dia Teve pessoal que reclamou Que a gente filmou a noite Essa aqui Né Miguel? A D10 É a nossa D10 A diesel 1984 Que vai entrar agora No canal Beleza? Aham Nosso amigo Geraldino Ali ó Vai mexer nela Já tá ali Ela já tava aqui O rapaz já tinha pagado Pra ele uma entradinha Pra ele começar a mexer E como já tava aqui Vamos deixar aqui O cara é bom de serviço Vamos deixar aqui Ele vai fazendo pra nós Que é o seguinte A suspensão inteira dela O que aconteceu? O cara bateu ela O cara tava andando Sem freio Bateu ela no poste E acabou com o carro Entendeu? Essa parte aqui Rebentou tudo Então O que que ele fez? Tirou o motor Já vai mandar pra tirar vazamento Fazer retífica Que tem que fazer Tirou aqui Toda a parte de Balança Bandeja Tudo Aí amanhã Eu vou passar lá Eu vou pegar o motor Pra levar lá no Claudivan Pra gente começar a desmontar E mexer E já vou trazer as peças Pra ele aqui Aí a gente já vai cortar Pra ver o que vai precisar Porque primeiro Ele vai ter que montar A suspensão dianteira Pra ele mexer O carro pra lá Pra cá Tirar a carroceria E mexer Ó Cor original Carro muito original Tá pessoal Essa aqui a vida inteira Foi um carro de trabalho Essa aqui é uma D10 A diesel 1984 Motor perto 3.9 Turbinada Ainda vamos colocar um pente Nela Pra fazer aquele barulhinho Bancos originais Esse banco aqui Não vai sair dela Tá O João falou que queria o banco Mas não Esse banco aqui não sai Vai ficar Que a gente não vai mexer Na originalidade Escotilha Funcionando Retrovisores originais Tudo bacana Vamos fazer o processo De restauração Completo E eu vou usar o carro No dia a dia Tá bom Precisa pegar o motor Precisa pegar uma peça Vamos colocar em cima Levar Trazer Ó A C10 Que tá ali Mas vai carregar o motor Perkins dela Na C10 Vou arrumar dois pneus Colocar lá E levar De C10 O motor pra retífica Beleza Vai quebrar um galhão nosso E A carretinha Que eu tô mandando Que eu mandei fazer No dia que eu precisar Buscar carro Em outro estado Levar carro pro outro estado Tá aqui o nosso carro Que vai puxar Porque essa aqui Aguenta puxar né Isso aqui é igual um trator Entendeu Já temos o carro Pra puxar a carretinha Tá aí rapaziada Pra quem nunca viu A D10 Ela é a diesel A caminhonete é a diesel Relógio Voltagem Tem velocímetro Tem RPM Velocímetro Tem combustível Temperatura Tem muita coisa Cara Ela tinha ar-condicionado Mas o ex-dono dela Vendeu Tá Vendeu o ar-condicionado Dela Não tem mais ar E é isso aí Volotinho original Vamos trazer ela Pra Originalidade Beleza Tá aí O nosso D10 De firma Vai ser um processo Longo Vai ser um processo Demorado Tá bom A gente conseguiu Pegar ela aí Num precinho Bem bacana O melhor Parcelado Tá bom Não dei um centavo Pro cara Ele já passou Os documentos Pra mim Ele já conhece Meu trabalho E eu vou pagar Parcelado Pra ele E ele aceitou É aquele negócio Da credibilidade Né E vamos trabalhar Nela Pra gente Colocá-la Pra rodar Pra gente Ter um carrinho Bruto Esse aqui Vai ser meu Tá Pra nós andar Beleza E é isso aí Esse capô Aqui O nosso amigo Geraldino Ele não tá Querendo mexer Ele vai procurar Outro Melhor Tá feio demais E é isso aí Vamos ver Vamos fazer Devagarzinho Vamos levar O motor Lá pro Claudivan Claudivan Vai mexer No motor dela Que ele mexe Com o motor Diesel também E é isso aí Rapaziada Colocar a estrutura Aqui na frente Para a lama Vamos mexer Devagarinho Vai ficar filé Beleza? Né Miguel Você quer falar Alguma coisa? Vem embora? Então bora E aí E aí E aí E aí Olha o Miguel lá, olha. Criança, né? Quem que não foi da nossa época que nunca andou na caçamba? Os caras que vão falar mal é só na rua da minha casa, tá? É só 50 metros. Só pra ele sentir a emoção de como era ser criança naquela época. Né, Miguel? Olha lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Chegando em casa, chegando na residência. Se ficar com barulho, não ligue que tá ventando, tá? Tá aqui o nosso Opala gringo. Isso aqui é o gringo, tá? O apelido dele é gringo. Isso aqui é o gringo. Vai pros Estados Unidos, beleza? Já chamei o Wolverine pra fazer o orçamento. Lembrando que nosso amigo lá de Massachusetts quer fazer três orçamentos. Aí eu vou fazer com o Wolverine, vou fazer com o Maninho e vou fazer com mais um. Que ele mandar, vai tá fazendo. Beleza? Mas vai ficar um projeto filé. Eu falei pra ele, esse carro é marrom no documento. Eu gosto de marrom, né? Eu falei, porque você não mete o marrom com o teto Las Vegas, creme, comodoro, com as listrinhas aqui, ó. Duas listrinhas igual do bruto, da cor do teto. Cê tá maluco, cê tá maluco, cor de louco. E fortes indícios irão dizer que a gente vai fazer um projeto injetado, hein? Mecânica de ômega. Mecânica de ômega 6.4.1 injetado. Beleza? Vamos lá. Eu quero falar um negócio bem sério pra você. Dando a nossa Gertrudes. Deixa o ninja falar aqui. Gertrudes, seguinte. Amanhã começa o nosso projeto, o Espaço Opala nas Ruas. Com fé em Deus e muito trabalho, vamos começar a construir o nosso terreno. Beleza? Pra fazer a garagem, pra guardar os meus carros lá e receber os inscritos. Que em seis meses, vamos presentear os inscritos pra vir aqui. Beleza? Então, pra isso, abrimos as cotas de patrocínio do canal. Beleza? Pra que que é cota de patrocínio? Pra você incentivar o canal a fazer vídeo. Pra gente construir o Espaço Opala nas Ruas. Pra gente financiar o canal. Beleza? E de quebra, eu vou presentear um dos patrocinadores com a caminhonete. Tá? Presentear eu posso, né? Dar o carro eu posso, né? Então, você patrocina o canal. Eu continuo gravando. Faço conteúdo que ninguém faz hoje na internet. Tá bom? E de quebra, você pode levar uma brincadeira dessa pra sua casa. Lembrando, se eu precisar de mais dinheiro, o que que eu vou fazer? Eu, infelizmente, eu vou ter que vender a minha caravan SS. Tá bom? Ela é uma caravan SS de placa preta. Tá? Tá aqui, ó. Tem uns negocinho em cima aqui. Põe dentro aí, Miguel. Ela é uma caravan SS de placa preta. Fortes indícios. Fortes indícios me dizem que ela é raríssima. Tá? Raríssima, raríssima, raríssima. Por quê? Fortes indícios comprovam que ela é a última caravan SS emplacada de placa preta. É a última, porque a placa mudou, né? Virou placa do Mercosul. Então, fortes indícios indicam que ela é a última caravan placa preta do Brasil. Não é a única. Tá bom? Lembre da quarta série, da aula de português. Eu não disse a única. Eu disse a última. Última caravan SS, placa preta. Eu tenho a data do documento que eu fiz a placa preta. Quem tiver uma data mais recente, a dele é a mais antiga. Mas fortes indícios que essa caravan SS é a última emplacada em placa preta no Brasil. Ou eu vou vender ela, tá bom? Ou se o pessoal fizer o patrocínio quanto antes, a gente consegue dar início à nossa construção. Deixa a sua sugestão aqui. Não quer que eu venda a caravan? Participe das nossas cotas de patrocínio. Assim a gente continua fazendo conteúdo. Constrói lá e eu não preciso desfazer do carro, entendeu? Porque ele já é a identidade do canal, né? E a gente não sabe se vender, se vai sumir pra algum lugar. Aí o pessoal fala, Willis, você vai vender que valor? Vou vender ela a 45 mil reais, tá bom? Eu acho que é um valor bom pra um carro placa preta totalmente restaurado. Só pegar e andar. Beleza? Quer falar alguma coisa, Miguel? Eu comprei um carro, Mariana. O nome dele é D10. Eu comprei a D10, o que você vem a falar? É sério? Eu comprei. É sério, mãe. Você vai ver o vídeo? Você vai ver o vídeo? Não, pode falar. O Brasil quer ver sua reação. Cara, você tem sorte, né? Você tem sorte. Você não quer andar de D10. Você não é igual eu, né? Você tem sorte. É pra levar os carros, mãe. Eu comprei, Mariana. Mais um carro. Você tem sorte. Mas é pra levar os carros. Como que eu vou levar? Pergunta pra qualquer um aí. Se tem uma mulher santa igual eu. Que aguenta essas moagens. Olha, mostra a garagem de casa. Olha, a garagem de casa. Mas a garagem é pra pôr carro. Nem tantos. É. Não tem nem como sair da garagem direito. Tanto carro. Tem mais um aqui, ó. Esse aqui vai pros Estados Unidos. E tem mais dois. Não aguenta mais. Olha lá. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, viu? Participe. Compre a cota de patrocínio do canal aqui, ó. Pra eu construir lá. Pra levar os carros pra lá. Beleza? E de quebra, hein? Assim que fica pronto, vamos presentear dois inscritos. Pra vir aqui. Passagem paga. Tudo pago. Churrasco. Vai ficar um doidinho aqui. E você vai escolher o carro que você vai andar. Beleza? É isso aí que eu tinha pra falar hoje. Próximo vídeo é pesado. Você não perca, hein? Que é forte a emoção. Cada vídeo que entra no espado ou para lá nas ruas é uma emoção diferente. Né, Miguel? Tá isso aí. Vamos que vamos. Nossa C10 tá aqui. Eu tenho que fazer o vídeo ainda. Limpando isso aqui. Com bombril seco. Ou removedor. O pessoal já deu a dica. Olha que boniteza. Lembrando que a buzina o João tirou, tá? Pra fazer o molde. Vai trazer de volta. Zera. D10 tem escotilha, cara. É isso aí. E aí, Miguel? Você gostou dela? Você tá louquinho pra dirigir ela, né, Miguel? Miguel, eu tô ensinando ele dirigir. Já, já você vai dirigir, né, Miguel? E o ômega? Ah, você quer dirigir o ômega? Qual que você quer? O Opala, ômega, cara. O que você quer? Chevette? O que você quer dirigir? O que eu gosto muito é dessa vez. É. Mas vai lá num... Não tem um campo de futebol grande aqui. Vamos lá. Beleza? Curte, compartilha. Falei, finalizei, Miguel. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. O sininho. Nas notificações. Que você não vai perder nenhum vídeo desse... Desse canal. Mais dúvida da internet. Se inscreva. Deixa o like. Para o nosso favor. Tchau. 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 Tchau.